Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque bem, tem vídeo de eu jogando chicken gun, eu jogando chicken gun com o Marco Luigi, também tem o Mark Luiz jogando chicken gun, também tem aquele do Marco Paulo que foi feito ontem, né, tem muitos, né, porém hoje, hoje nós quatro vamos jogar, pois é, nós quatro então eu vou começar jogando o modo, vamos jogar a Battle Royale Teams beleza, começou aqui, aparentemente é no Big Farm, ai meu Deus do céu, cara, tudo bugado ah, eu sei porque a gente tá spawnando aqui, gente, porque as pessoas conseguiam sair aqui ah, ainda conseguem, né, mais ou menos, viu, ah, mano, oxalô, é, psss, você não arruma nada também, né, tem o que ir com a bazuca, ah, é que eles saíram, né, Matheus tá, esqueci que a gente tava no Battle Royale Teams, eu pensava que a gente tava no Battle Royale PVP, mas ok por que que alguém morreu ali? eu vou vim pela estrada porque ali tá cheio de bomba, parece que ali tá cheio de bomba, então eu vou vim pela estrada, peraí olha a arma o ruim desse mapa, mano, é que não dá pra ver as pessoas, tá ligado por isso que é ruim será que nessa câmera dá pra ver? é, dá pra ver o Snick, né mano, é mó ruim essa câmera essa arma também, mano quem que usa essa arma, mano? essa arma não é muito ruim espera espera ai meu Deus do céu que que eu fui fazer o que que eu fui fazer mano, o que que eu fiz, cara não, 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 não O que? Mano, o que que tá acontecendo? Galera, o que que tá acontecendo, galera? O que que é isso, mano? Continua, continua Mano Mano, o que que O que que é isso daqui? O que que é isso daqui, gente? Alguém me explica Não, alguém me explica Gente Beleza, gente Eu não tô conseguindo jogar, então vem cá, Marco Luigi Opa, gente Quanto tempo, né? Não vejo vocês há mais de 3, 4 dias, não sei, né? Mas ok Eu vou escolher um modo aqui pra jogar Bem, o Marco jogou Battle Royale Teams Então eu vou jogar Battle Royale PvP Beleza Tá carregando aqui Tá Ok Foi, 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 foi Ok Cadê o cara ali? Beleza Como é que eu vou subir aqui, jogo? Me explica Vou ter que fazer o Air Jump Deixa eu ver se eu Opa 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 Tem alguém ali Acho que me viram Me viram demais Tá Ok 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 Peraí, eu tinha um plano, galera Eu tinha um plano Por que que a fumaça tá mais escura? Ok 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 Beleza Ok Fui de F Não Se eu raio um zombie ainda, mano Mas ok Ô, Mark Lewis Opa, gente A pessoa que fez o curso completo tá aqui de volta Mas ok Eu vou jogar aqui um modo Acho que eu vou jogar um modo normal mesmo Vou jogar aqui o Team Fight, né? Uhum Tá bom Tá, eu vou entrar aqui Capitão Açaí Ok Arrra Esse pano aí Eu esqueci o nome Não é pano Ah, sei lá Mas Nossa, eu nem percebi que existia Mano Eu nem percebi que existia isso Esse pano, véi Como é que Como que eu nunca percebi que existiu isso? Tá bom, né? Que susto Isso ok Isso ok, gente Uhum Ok, 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 ok Fica atento Fica atento Uhum Ok, ok, ok Opa Ok Ok, ok, ok É brasileiro Esse Capitão Açaí Viu Olha a tempestade Ok, ok, ok Cadê? Tá, eles estão por Eles estão aqui Mais ou menos Sai da frente Calma aí, meu nobre É É É Peraí Deixa eu tentar puxar os bichos Ah, não deu Mas ok Você quer saber Mas ok, gente O Marco Paulo Opa, gente Aqui quem tá falando é o Marco Paulo E já bora indo aqui no modo Eu vou jogar Plank Bomb Ok, ok, ok Uhum Ok, ok, ok Beleza Tá carregando aqui Tá Oxe, mas nem começou direito E a gente já tá ganhando Tá bom, né Ah O que que eu cliquei? Olha que estranho Que eu fico de porquinho, né Uhum Uhum Joga bomba Joga bomba Sai, sai Legal que o modo da Plank Bomb E a gente tá jogando bomba Toma Tá ok Agora a gente tem uma bazuca Essa daqui Essa daqui é a minha arma favorita Uhum Ok, ok, ok Quem que tacou a bomba? Não sei É os porquinho? Ou as galinhas? Espero que sejam os porquinho, né Ganhamos Ok, ok Bora, gente Bora, rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sinto que eu Sinto que eu Vamos, vamos Vamos Atira Mas ok Vai, vai, vai A bomba plantou Vai, vai Vai 30 segundos 30 segundos Vai, boa Volta aqui Espera Esse Esse cara Ah, não Pensava que esse cara Era o que tava jogando Com o Mark Lewis Isso aqui Pior que é, meu Um pouco Vai, mano Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora Arr 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 Aê Boa, 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 boa Mas beleza, gente Deixa o like no vídeo Inscreve no canal Se você gostou do vídeo, né E falou E fui, fui, fui Like 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 Tchau.